A PEC 241, proposta de emenda constitucional, quer cortar gastos, tem gerado muita polêmica. Com a aprovação em primeira votação na Câmara dos Deputados, agora precisa passar pelo Senado para começar a valer a partir de 2017. Em tese, o orçamento disponível para o ano que vem será o mesmo de 2016. E para a saúde e educação, as mudanças passarão a valer a partir de 2018. Nós fomos às ruas ver o que a população pensa da medida no quadro O Povo Fala. Sobre a PEC 241, que foi aprovada na Câmara, que quer reduzir gastos como saúde, segurança e educação, para dar uma contida nos gastos públicos. O que você acha? O meu ponto de vista é o seguinte, enquanto tiver esse vagabundo que está pior do que os outros, vai continuar a mesma coisa. Quem vai sofrer com isso é a pobreza, mais ninguém. Eles já estão lá, já tem o dinheiro deles, já tem o... Continua roubando a mesma coisa. A minha verdade é essa. Mas o que fizer de bem para a cidade, para a população, é bom. Totalmente favorável. Por quê? Eu acho que o governo deveria fazer é cortar a mordomia, cortar de cima, não de baixo. Então você tem que começar a cortar de cima para baixo, não de baixo para cima. A saúde e a educação já não funcionam do jeito que está, com o pouco que tem não funciona. Então eles têm de melhorar, melhorar e sem cortar. Cortar lá de cima, das mordomias de um dia que não está trabalhando mais, de um dia que já está... Que nunca trabalhou e continua recebendo sem fazer nada, cortar deles e melhorar cá para baixo. Olhar mais pelos pequenos e deixar os grandes ajudarem mais os pequenos. Começar a distribuir a renda do país.